Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sei que vocês estavam esperando pra hoje um vídeo comigo com a Vitória, mas eu resolvi que vou mostrar hoje os meus materiais escolares pra 2018, que na verdade são materiais pra faculdade. Porque pra quem não sabe, eu terminei meu terceiro ano no ano passado, e agora já nessa segunda-feira eu vou começar minhas aulas na faculdade. Então hoje eu vou mostrar pra vocês alguns materiais que eu comprei e alguns que eu vou reutilizar do ano passado. Eu vou falar pra vocês que eu não comprei muita coisa e também eu não sabia muito bem o que comprar. O que eu fiz foi ver muitos vídeos de meninas que estão na faculdade que também gravam vídeos sobre materiais escolares. E daí eu fui meio que pesquisando e fiz uma lista do que era melhor eu comprar. E eu cheguei nessas coisas, que são poucas coisas, vocês vão ver, mas eu acho que vão me ajudar bastante agora no começo. Então pra começar, eu vou mostrar pra vocês a mochila que eu vou usar esse ano, que na verdade é a mesma mochila que eu usei no ano passado, mas como eu nunca fiz um vídeo de materiais escolares, então vocês nunca viram minha mochila, que é essa. Eu não sei ainda direito como que eu vou me organizar na faculdade, se eu vou usar caderno, se eu vou usar fichário. Então eu resolvi comprar um fichário, porque eu vi que muita gente tá usando fichário. E eu acho muito bonito o fichário, acho que ele tá super organizado. Então eu comprei esse fichário aqui, que é super simples. E pro fichário eu também comprei as divisórias, né? Eu comprei essas daqui, que são super coloridas. Tem essa laranja, verde, vermelha, amarela e azul. Eu não gostei muito das cores dela, acho que podia ser uma cor menos vibrante. E pras folhas do fichário eu escolhi esse bloco, porque eu tô muito apaixonada por ele. Primeira coisa, porque as linhas da folha dele são pretas, e eu amo linhas pretas. E outra coisa é que a espiral dele fica em cima. Então a gente não precisa se preocupar com aquele negócio de escrever em cima de espiral, sabe? Nossa, eu odeio escrever em cima de espiral. De caderno também vou usar esse daqui, que na verdade é um caderno que eu encapei. Era um caderno simples, sabe? Aqueles 5 reais. E na verdade era pra eu usar dele no ano passado. Só que como eu disse pra vocês no vídeo do ensino médico, eu vou deixar aqui no card. Eu não usei, tipo, metade dos meus cadernos do ano passado. Porque esse caderno eu quero que menos tinha folha, porque eu mais gostava também da capa dele. E como muita gente fala que não precisa tanto de caderno assim na faculdade, eu sei que você deve estar se perguntando por mim, eu comprei dois cadernos. Mas na verdade não são dois cadernos. Esse caderno é o que eu vou usar diariamente na aula mesmo. Coisas que você tem que anotar rápido, a lápis mesmo, tem que vir aquela bagunça. E daí depois eu vou passar pro bloco como se fossem resumos ou anotações mais organizadas, que daí eu guardo no fichário. Outra coisa que eu tenho no meu fichário, né, que na verdade foi eu que fiz, foi esse estojinho aqui, que é um estojinho de transparência de plástico mesmo. Na verdade, esse estojinho eu ganhei ele quando eu fui fazer um vestibular. Com o furador eu fiz duas bolinhas aqui, não sei se tá dando pra enxergar muito bem. Pra eu encaixar ele no fichário, porque nele eu decidi que eu vou carregar post-its, eu tenho vários post-its aqui. Tão tudo no finzinho, mas ainda é bastante, então dá pra usar. Nesse estojinho eu também tô levando um lápis, uma caneta preta e uma caneta azul. E um bloquinho, que é só um bloquinho mesmo de... Não sei explicar, sabe? Só aquele bloquinho que você arranca a folha, só pra você precisar escrever alguma coisa. Tô levando mais uma caneta também, que é uma caneta vermelha. Essas são canetas, na verdade, que eu não usaria no meu estojo normal. Então por isso que eu coloquei aqui, porque vai que eu esqueço de levar o estojo algum dia pra aula, e daí eu tenho esse estojinho em reserva. Nossos materiais eu também resolvi incluir o meu bullet journal. Se você gosta de organização, bullet journal, entra aqui nesse vídeo que eu gravei pra vocês. O meu planejamento de fevereiro e tá muito legal. Tô levando também esse caderninho, que era o caderninho que tinha aqui em casa. Não sei ainda se eu fiz anotações de datas, coisas importantes. E agora a última parte do material escolar, que é o meu estojo. Que é esse estojinho aqui, com um sorvetinho pendurado. Esse estojo, na verdade, ele não é um estojo, ele é uma necessaire. Mas, como ele é grande, eu peguei ele pra usar como estojo. Agora eu vou mostrar pra vocês tudo que tem aqui dentro, porque tá uma bagunça. Como vocês sabem, eu gosto muito de papelaria, então tem muita coisa. Mas eu quero dar pra vocês que tudo que tá aqui eu uso. Vamos começar com as coisas maiores, né? Primeiro, essa borracha, que não era de borracha do ano passado, que eu vou reutilizar. Tenho esse corretivo de fita, porque faz uns dois anos que eu usei corretivo. E eu sempre pego o corretivo dos meus amigos, então eu resolvi de comprar o corretivo finalmente. Daí eu comprei o de fita, porque eu acho que é mais prático. Tenho dois compassos. Como eu disse, eu uso tudo, mas talvez eu acho que eu não use tanto assim. Então, ainda não sei o que eu vou usar. É porque esse é aquele compasso de grafite, sabe? Que você tem que comprar grafite pra compasso. E esse é um compasso que o pessoal coloca grafite de lapiseira mesmo. E eu acho que esse é melhor. Mas eu não sei qual dos dois que tá mais apertado os parafusos, então eu tô levando os dois. De caneta eu tenho essas daqui, que na verdade são três canetas pretas. E na verdade eu perdi algumas canetas pretas minhas, que são as que eu queria. Eu gosto dessas canetas assim, de tubo transparente, só que amarelas. Porque eu gosto das de ponta 0,7, eu acho bem melhor. Não gosto de canetas de 1mm, que me dá agonia. Eu gosto dessas que são assim, ó. Eu tenho essas que são amarelinhas, que elas são as mais finas. Essa é vermelha. E tem essas duas, que infelizmente são 1mm, né? Mas que elas são coloridas, são as únicas que tem, né? Não dá pra ficar exigindo muita coisa. Outra caneta que eu tenho é essa aqui de gel, que ela é 0,7. Só que como é de gel, mesmo assim, ela é ainda mais grossa, mesmo sendo 0,7. Tenho três marca-textos. Por quem não sabe por que eu compro três marca-textos e dessas cores, eu fiz um post lá no meu Instagram de estudos, que vou deixar o link aqui embaixo. Porque eu misturo eles e acabam virando outras cores, vai lá ver no post. A minha lapiseira é essa daqui, que é 0,5. Comprei também grafite, eu comprei do B, que eu acho que é mais macio, né? E por último, tenho essa canetinha preta, que na verdade era de um estúdio de canetinhas. Eu só peguei pra colocar ali, que caneta preta a gente sempre usa. Também tenho essa caneta que é da Staedra, gente, essa caneta é maravilhosa. E por último, com o meu estúdio, tenho uma tesoura e dois grampinhos. E basicamente é isso que eu tô levando pro meu primeiro semestre de faculdade. Não é muita coisa, vocês viram que é só o necessário. Só dois cadernos que eu explico como que eu vou usar, a mochila e o estúdio mesmo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esquece de se inscrever no canal aqui embaixo, que eu sempre posto vídeos sobre esse assunto aqui no canal. Não deixe de colocar o seu gostei aqui embaixo. E é isso, eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho